Pessoal, será que a gente consegue bater a meta de 295 mil inscritos até domingo, dia 26? Será? Então pra isso eu conto com a ajuda de todos vocês pra mandar pra todos os seus amigos e familiares e manda eles se inscrever lá por causa que vai ser muito insano os vídeos daqui pra frente. E é o seguinte, vamos fazer um desafio. Vocês tem que se inscrever, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like, comentar e compartilhar, beleza? Em 4 segundos, tá bom? Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, conseguiram? Então vamos pro vídeo. Eu marquei de ir na casa da corujeta hoje, eu acho que vai dar tudo certo, porque sabe por quê? Porque eu tô levando muitas coisas, olha só, meu violão, tô levando, tô levando uma carta de amor pra corujeta, tô levando uma orelha, uma orelha, não me pergunta por que eu tô levando uma orelha, porque nem eu sei, creio, que nojo, mas eu vou levar, vai que seja útil. É, eu vou levar também a minha espada de galinha, por causa se aparecer alguém eu dou uma espadada de galinha na orelha. Isso mesmo, vamos lá. Ah, 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 não acredito, o legatixo, deixa eu me esconder, não, o legatixo agora não. Por favor, eu não quero encontrar o legatixo. Ai, eu só espero que hoje dê tudo certo lá na casa da corujeta, porque vocês sabem, né, pessoal, eu sou muito bonito, olha só, dá uma olhadinha pra mim, vê se eu não sou o menino mais bonito do mundo. Olha só esses olhinhos azuis, ai, eu sou muito fofinho, muito lindo, então não tem como a corujeta não aceitar namorar comigo. Ai, o legatixo tá aqui. Oi, legatixo. Oi, filho. Tudo bem? Eu também, você tá bom? Eu... Eu tô, eu tô muito bom, e você? Eu tô muito bom. Oi, você, eu preciso... Oi. Oi. Falha, filho. Você é filho, hein? Ah, não. Eu não acredito que você tá falhando, que o menino gato, gato, é filho. Ué, menino gato, só porque gato, só porque gato é um... Ah, olha só, peraí, vem aqui do meu lado, vem aqui do meu lado, fica do meu ladinho. Pessoal... Já tô do seu ladinho. Eu quero que vocês comentem aí. Quem é mais bonito? Hashtag largatixo ou hashtag menino gato? Vamos ver então, largatixo, quem é os mais bonitos? Quem é o mais bonito? Vamos ver então se é mó parecendo um largato. É, se bem que você é um largatixo. Ué, é claro, mas um largato... Ah, você tem um rabo, Cledo. Que rabo feio. Eu não tenho rabo nenhum. Claro que você tem rabo, seu bicho bom. Olha aqui, nem você sabe se tem rabo ou não. Minha verdade, é porque o rabo não tem utilidade nenhuma, cara. Ele só fica aí, eu nem sinto ele. Ó, olha o que eu posso fazer. Você não pode. O que você tá fazendo? Ah, tá camuflando? Tô camuflado. Ah, não, não acredito que você fez essa piada, menino. Ô, largatixo, eu não acredito. Não, não é piada não, tô camuflado. Não, não, não. Que piada mais ruim. Que piada mais ruim. Ah, daí... Sabe onde eu posso me camuflar? Na onde? Na beleza, porque eu sou muito gato. Nossa, que piada mais feia. Essa piada é feia demais. Fica aqui, eu te me respeito. Olha, aonde você tá indo, largatixo? Que eu te encontrei aqui. Onde você tava indo, seu Zé Catatou? Não, aqui eu tava tirando uma foto aqui. Vou tirar outra foto. Olha que lugar bonito, moço. Pera aí, então, que eu vou tirar uma foto de tua. Vai, faz pose. Vai. Ó, então, peraí. Ô, olha, gatixo, fica bonito pra foto. Calma aí, já tô. Fica bonito. Não tá bonito. Pronto. Não tem como você ficar bonito, largatixo. Esquece, deixa sem foto mesmo. Olha, tá falando lá. Meu celular tem 50 mil fotos, eu gosto de você. Ó, esse menino tá curtindo toda a minha foto no Instagram. Só se for menina que não... Que acha você é louco. É, só se for, porque você é mó feio. Ó, a pandinha curtiu a foto minha no Instagram. Essa pandinha é a menina mais linda que tem no mundo inteiro. Você não vê. Ó, a corujita curtiu minha foto também. Hum. Ela não curta as coisas. Eu não acredito que ele tá falando da corujita. Mas aí, ô, largatixo, onde você tá indo? Eu tava indo pra casa de uma menina que eu marquei de encontrar com ela. Ah, cê, ó, que garanhão. Cheio de descontato com as menininhas bonitinhas. Pra você ver, né? E você, onde você tava indo que eu vi você vindo pra cá e depois você vindo pra lá? Onde você tava indo? Então, cara, eu tô indo na casa de uma menina também. Ah, não acredito. Olha, trouxe até o violão pra mim fazer uma serenata pra ela. Trouxe uma carta de amor e a minha espada de galinha. Eu trouxe isso aqui pra dar pra ela. Mas eu não sei porque ela vai querer usar isso. Mas tá bom, né? Mas o que é isso, largatixo? Parece um cachorro quente estragado. Isso aqui chama Cock to the Bad. Deixa eu ver o que é isso aí. Deixa eu ver. Olha aí. Deixa eu ver pra que serve isso. Não tem utilidade nenhuma, né, gatinho? Cê pode ser tonto. Joga isso aí no lixo. Não, isso aqui é pra ela guardar de recordação. Porque tá meu nome atrás. Isso aqui, ó. Ah, tá, entendi. Tadíssil. Mas beleza, cara. Eu vou indo nessa, tá? Foi muito bom te encontrar. Tchau. Tá, eu também vou. Acho que é a mesma rua. Ai, ai, ai. Eu não acredito. Eu tenho que falhar que eu tenho que ir embora logo. Porque senão o largatixo fica falhando tanto. Eu acho que ele tá me seguindo pra ver qual menino eu tô indo. Pera aí. Eu vou parar aqui. Mexer no celular. Ué, ele não tá me seguindo não. Ele passou reto. Que coisa mais estranha. Tá, só sei que a casa da Corujita é aqui na esquina mesmo. Então tá tudo tranquilo. Ah, deixa eu ir lá. Lá, lá, lá. Largatixo. Onde cê tá indo, largatixo? Ué? Eu tô indo no lugar onde ela mandou eu vir, ué. Ela mandou você vir aqui? É. Corujita. Sai aí, largatixo. Corujita é eu. Eu que vim na casa da Corujita. Ué, ela que me chamou pra vir. Ela chamou eu pra vir aqui, seu tonto. Vem pra cá. Vem aqui. Não vai resolver. Não. Clica nesse botão aí. Cague merda. Clica nesse botão. Não. Clica no botão. Clica, sério. Vai acontecer uma magia. Não vai acontecer magia nenhum. Clica no botão. Clica no botão. Vai acontecer uma magia. Clica. Tá, vou clicar. Não, cara. Para de ser tonto. Clica aqui, ó. Nesse outro. Peraí. Eu vou resolver aqui que negócio tá acontecendo. Ah, cara. Clica ali. Se você mandar do lixo pra loja, aí eu ia ficar com a Corujita só pra mim. Não, vou clicar em lugar nenhum. Ó, ó, largatixo. A gente tem que conversar, cara. Pra que que você tá aqui? Corujita. Não, 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 não. Eu que vou pedir pra namorar com ela. Corujita. Corujita, não. Ai, meninos. Tudo bem? Então, eu chamei vocês aqui pra gente fazer um churrasquinho. O que vocês acham? Ai, não. Você não chamou esse cara filho. Ai, não. Você não chamou o olhar gatilho. Ah, sai pra lá, velho. Tinha muito feio. Ô, Corujita. Corujita, ó, ó. Não é verdade que você vai casar comigo? Casar com você, é? Eu não tô sabendo nada disso. Ai, Corujita, ele é muito tonto. Eu vou fazer uma pergunta mais elaborada. Ai, pode falar, menino gato. O que foi? Eu não tô entendendo vocês. Então, é o seguinte. Eu vim aqui pra pedir você em namoro. Hum? Mas, peraí. Antes de pedir namoro... Larga gatilho, se afaste. É o que? Não, eu vou nem afastar aqui. Mas nem pedi namoro. Se afaste, então agora é hora de fazer a xerenata. Nossa, que vergonha. Hoje eu preciso sair daqui. Ai, que bonita a música, menino gato. Mas, eu não tô entendendo o que vocês estão falando. Olha, peraí, ó. Guarda essa carta aqui que eu vou te dar com todo o seu coração, por favor. Porque eu amo você, Corujita. Corujita, o negócio é o seguinte. Eu não tô entendendo vocês. Vocês são meus amigos. O que vocês estão falando de que querem namorar comigo ou outro casar comigo? Corujita, eu não quero casar com você. Eu quero namorar com você. Casar comigo ou me namora? Não. Eu não sei. Vocês dois estão querendo namorar comigo. Eu não tô entendendo. Vocês são meus amigos, gente. Eu acho que vocês tiveram uma lavagem cerebral. Não, não. Não tivemos. Valeu que não, Corujita. É que eu amo você, Corujita. Olha só. Eu trouxe até um presente que o menino gato nunca seria capaz de te dar. Toma. Ai, Cleod, uma orelha. Cleod, que nojo de jogar no lixo. Oxe, ela vai jogar o meu presente no lixo. Corujita, vem cá. Eu tenho um negócio muito especial que o Vidote, ou o Vidote, não. Tô falando comigo que eu tava assistindo. Que o menino gato não poderia dar pra você. É o quê? É isso aqui, ó. Uma aliança. Roubei, roubei, roubei. Pronto, agora eu tenho. Não faz mal. Não faz mal. Eu tenho outra. Olha só, Corujita. Você escolhe quem você quer. Ou o lagartixo ou eu. Claro que é eu, Corujita. Gente, vocês não entenderam. Vai embora, vai. Eu chamei vocês só pra gente fazer uma festa junto. Churrasco, par... Porque a gente é amigos. Mas eu vi que vocês não estão com essas intenções. Então vai embora. Tânia? Já eu troquei a porta. Corujita, porra. Vai logo. Eu não quero conversa, lagartixo. Vai embora. Nossa, lagartixo. Ela me deu o pé na bunda de nós dois. Você viu, cara? E a cor? Eu não acredito nisso. Eu já sei. Pessoal, se vocês querem que eu e o lagartixo venham aqui novamente. E sejamos teimosos, confiantes. Deixa o seu like aí. Se vocês acreditam que um de nós vai namorar ela. No caso, eu. O menino gato. Que sou o mais bonito. Ah, só é foda. Eu vou namorar com ela. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like. Avalie o vídeo que eu gostei. Divulga o canal pros seus amigos. Manda esse vídeo pra todos os seus amigos. E fala pra eles se inscrever, porque é muito legal, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. Falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho